Uma noite de emoção e agradecimento por concluir seis anos de estudo em medicina. Assim foi a colação de grau de novos médicos que agora chegam ao mercado de trabalho. É noite de alegria para quem se forma. A noite de hoje representa para mim um sonho de vida, um sonho de infância e a realização dos meus pais, de terem conseguido formar mais uma filha e num curso tão prestigiado, porque eu vou poder ajudar todas as pessoas, todos os meus pacientes e eu vou dar o melhor de mim e ser a melhor médica possível e suficiente para esses pacientes que chegarem até mim. É noite de realização para os pais dos formandos que ficam até sem palavras. É uma situação muito grande, é uma alegria muito grande, é uma felicidade mesmo. E é momento de comemoração dos professores, os mentores do conhecimento e do crescimento profissional dos formandos. É um momento de coroação, em que a gente entrega um compromisso assumido. Há seis anos atrás nós assumimos um compromisso com os pais, na primeira semana nós recebemos os pais, e assumimos um compromisso de trabalhar e de entregá-los como médico. E a universidade, graças a Deus, tem cumprido isso, e tem cumprido de forma muito boa, de forma destacada. Com uma decoração especial, muitos momentos marcantes e um teatro Rio Vermelho lotado de familiares e amigos, essa noite promete estar no top das mais inesquecíveis para os formandos. E na presidência da mesa de honra, a pró-reitora de pós-graduação em pesquisa, que celebrou a data junto. Nós estamos colocando à disposição da sociedade brasileira mais uma turma de bachareis em medicina, que com certeza, pela qualificação que receberam na PUC e Goiás, estarão atendendo as demandas da sociedade em uma área muito importante que é a saúde. Para eles, a noite é um resumo dos seis anos de história na PUC. Agora, eles encerram o período na certeza de um futuro brilhante. Esses seis anos nós perdemos noites de sono, estudamos muito, mas tudo em prol de um sonho que nós tínhamos, e que esse caminho nosso era o mesmo e que hoje nós chegamos aqui. E hoje é um encontro com os amigos, familiares, com os colegas que trilharam esse caminho conosco, e a alegria é plena.